Marca o horário, lugar, que nós sai na mão Nós é gangue do senhor Omar, comendo caixão Relaxa que eu não tô aqui pra te deixar na mão Vou assistir o jogo na sua poltrona Vou gastar as notas que tem no colchão Tantas mulheres, eu tô me sentindo Sidney Magal Oh, eu te amo, agora chupa meu pau Guri Barreto versus Martins e Nibrenos Guri Barreto começa! Joga pra cima, joga pra cima Geral, 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 geral Fala, geral Fala, porra Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu ia matar, eu ia morrer Vai morrer, eu ia matar Eu quero ver, eu quero ver Sanken Uh, uou, 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 uou Vou matar ele Risos, três, dois, um Eu quero saber muito mais do que seu nome Quero saber se aqui você sou consome Vai ficar nos pés, se é o camisador aí dentro do campo Quero saber quando com o microfone Aí eu quero ver tudo que você fala Aí eu quero ver se arma você dispara bala Porque eu sei que você não é inteligente Pelo jeito seu parceiro já tá de cabeça quente É normal, então é melhor você respirar Que eu tenho muita rima na sua frente pra soltar Sabe por quê? Meu rap é ácido Quer ganhar de mim? Não faço o suficiente Faça o máximo, faça o máximo Cê é o canalha, ele tá de cabeça quente Pra botar fogo em batalha Então adianta se atentar comigo Sinceramente, aqui você tá perdido Camisa 10, sou o Constantino Com o microfone eu sou o Camisa 9 Sou o atinheiro do time Sinceramente, não encaixa Eu não sou 10, pode jogar a nova faixa Botar fogo em batalha na pista? Não Botar fogo em ser que tá time racista Por isso que agora eu não tive amor fazendo Gato preto, Constantino, olha no olho e vai pro inferno Rapaziada, é claro que eu tô de cabeça quente Mas eu vim aqui fazer o cristalho de presente Sabe por que eu tô de cabeça quente? É quando as risas que eu mato e grito na minha mente Cês não partindo, são encravizado Cê achou que você foi meio esforçado? Sai da minha frente arrumado Saca de cabeça quente Eu tô de coração gelado Para a mão gelado Pode ter certeza que na rima eu te encerro É porque aqui eu já prospero Eu sou o Scorpion e a sua rima sempre é subterno Pode crer, mas não vai rir Scorpion que nunca gritou nem um gay rover E não tô entendendo Nunca foi inteligente Subi esquerdo por isso que cê congela na minha frente Tá de coração gelado Coração gelado O vacilão Coração congelado Não bombeia coração O sangue congelado Ele é o Mané Scorpion Major R.D. É Game Overhead Passava de palmas Vamos lá Barulho para Gurri e Barreto Barreto foi fora Barulho para Martins e Brunos 1 a 0 Barreto e Gurri Terminou Começa DJ Barulho para Martins e Brunos Barret Fire Speak Cala, cala, cala sua boca, eu que começo, cês terminaram o outro Tudo bem, Amaro, só que tá de toca, eu jogo rima na baratinha, é um froto Sem maldade, crema, nada, não fazendo agora, ele vai se esquecer É o primeiro oponente que eu vejo, que tá com muita pressa de morrer Então fica calmo, eu tô no chão, sabe que eu passo tão incorporado Já foi duas, duas e duas, sabe que eu quebro aqui nesse versado Toco de cabeça quente, é o cabelo vermelho, aconselho, que eu conselho Acabando o relógio, cuidado pra não cortar o filme vermelho Cortar o filme vermelho, cê não entende por isso que você é um fedelho Na verdade, Mami, você não é meu inimigo, é apenas meu imponente, o inimigo tá no espelho Eu deveria ter falado na tua vez, cê não entendeu, deixa agora eu te explicar Eu vim com muita pressa para morrer, procurando um homem suficiente pra me matar Não é você, por isso que agora cê vai tomar no teu canjo E fazer o EP, eu sei que sempre foi o seu desejo Mano, por isso você é real, eu te mato e te mando pro seu Não respondeu até agora, do cabelo, eu não sou com pilão, mas pra ti nunca vou te real Ele é alguém que vai matar, sinceramente, matezinho no microfone Então eu vim te matar, pode botar um 121 no meu nome Sinceramente, eu tô no palco, mas M21 é 157, seu rimo, eu tô matando de assalto Eu não vim te matar, acho que você não me entendeu Eu vim rimar, eu sou o homem mais vivo que você já conheceu Essa parada, tá me entendendo? Eu te matei com a minha rima, você veio começar Adivinha qual é a dupla que termina? Qual é a dupla que termina? É vocês, tudo bem Só que rimando, cês sabem que eu já vou fazer nessa quinta, agora eu vou além Você foi o homem mais vivo que eu vi Tudo bem, só que isso foi controverso Só que virou o homem mais morto que eu vi Quando me entraram aqui com a tua peça Logo depois de você responder o meu parceiro mais frio que te atacou Por isso que agora na minha frente o Breno já pipocou Mostrou que ele só rimar o capô Não tô entendendo nada, por isso que hoje cê vai perder Não era mortal combate, cês não vão ganhar nem se oito goro Levanta, corta o braço, você É quatro goro, vai tomar esforro E sinceramente aqui tá legal Cê não tá reconhecendo o chapéu Nóis não é goro, nóis é cunguilau Vem com isso Aê, 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 aê É o Matizinho que tá picotando Se eu rimo eu porto uma feng Na verdade eu sou uma fusão Cê perdeu, cunguilinho, keng O seu chapéu tinha vida, criancinha Sabe o que o meu chapéu faz? Ganha moedinha Essa que é a parada, entendeu? Sou inteligente Você é cunguilau, eu sou no vissaibote Olha a matéria escura na sua frente É cunguilau, eu sou no vissa É cunguilau, eu sou no vissa É cunguilau, eu sou no vissa Prenos versus Barreto, é isso? É versus Cury, então é isso, é o Prenos versus Barreto. Quem começa? Cury começa! E quem quer trazer um rádio muito louco? Grita sangue! Sangue! É isso aí, puxa aí, um grito aí pra nós, né? Esse menino é bom, ó. Só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se aceder, é por isso a batalha tapareira. Não é o seu cabelo, quando batalha comigo é o Play 2. Só que com a tela vermelha, por isso que você vai apertado. Tá entendendo nada, na verdade você é só um vacilão. Já que você gosta tanto assim de videogame, isso te zoa, tua alma tá na palma da minha mão É claro que é Play 2, tem a tela vermelha, tem a tela azul Eu sou a tela vermelha que queimou o teu sistema Você trova aqui com ela, então você tomou no cu Tem maldade, não me empurra, não tô tocando em você Tem maldade, você é ok Até porque é Play 2, vem ser online, não me toca, não sou touch, bitch Não sou touch, bitch Mas acabou o fim Tocar onde eu quiser, você vai chorar É só com toque pra resolver a geração do touch screen Não tá entendendo por isso que você apanha na verdade, meu parceiro, essa batalha é de freestyle Se você não gostou, vai pra sua casa, depois você me xinga muito no Twitter e no Free Fire No Twitter e no Free Fire, contra esse bosta Mas sem papo de Free Fire É sem panela pra quem vê o panela nas costas Fácil demais, sabe quando eu faço camarada na levada Ai, eu toco onde eu tiver, só não toca na minha mente calibrada Ai, é sem panela, moça Não tô entendendo esse menino na minha frente inteligente Aqui na aldeia ele fala sem panela Só que citar dentro da estudantes é diferente Por isso que agora você apanha Você não entende que contigo eu não sou conivente Na verdade eu sou sobrevivente Qual foi? Você só gosta de panela quando é conveniente? Não, não é quando é conveniente Mas calma, não é meu mano que eu já passo com o evento Se é minha aldeia, você não é estudante com panela Sem panela eu te amasso do mesmo jeito Sem maldade sabe o que eu faço, é vacilão Não é panela, era no aumentativo Você morre aqui na aldeia eu te frito no caldeirão Frita no caldeirão? Você falou que é no aumentativo e que na rima você é bom? Ele vem tomando uma rima de evento Mas você não foi sujeito, a panela tá sem teflon Não tô entendendo, por isso que agora Infelizmente o menos nunca que deu show Essa é a diferença de panela pra talento Alguns não tem o teflon e outros vem sem ter um jogo Como assim? Eu que ensinei com a sua dupla Sabe lá meu mano que é que você é um cabaço Eu já vou fazendo agora, eu não tenho culpa Só que na batalha agora eu vou riscar o prazo É você e eu, e também é de dupla Sem maldade você é um cabaço Tinha um barreto e você coloca um potara Não vai dar mano um terço do que eu faço Uma salva de palmas! É com vocês, só me dar a votação hein Barulho para cima de Cury! Brenos! Cury e Barreto, próxima fase Ribaram muito, Brenos e Martins E gostamos de palmas pros moleque, cara é boa Marca o horário, lugar Que nós sai na mão Nós é gang do senhor Omar Comendo caixão Relaxa que eu não tô aqui pra te deixar na mão Vou assistir o jogo na sua poltrona Vou gastar as nota que tem no colchão Tantas mulheres, eu tô me sentindo Sidney Magal Oh, eu te amo Agora chupa meu pau Fígaro, Fígaro, Fí É o canto da minha parafala Barriga de choro, meu charme Eu não faço abdominal Minha glória tem mais pente Do que aqueles são dos Havaian Real pente, real pente, real pente Sua buceta eu tô catucando Desenrola, bate Joga de ladinho Para de dançar tiktok Vem jogar bunda pra mim Para de fazer cico doce Que meu pau é diabético Toda semana três garrafas de uísque Com energético Meu problema era financeiro E o seu era estético Amanhã eu vou na Zara Se é doente, vai no médico Marca o horário, lugar Que nós sai na mão Nós é gang do senhor Omar Comendo caixão Relaxa que eu não tô aqui Pra te deixar na mão Vou assistir o jogo na sua poltrona Vou gastar as notas que tem no colchão Que soninho Eu conto o lobo Guara E vocês contam a carneirinha Agitando mais uma party Cês agitando o todinho Minha glock é super nana E vai te ensinar a ser bonzinho O único quarteirão que ele conhece É o do Mac Se acha o Escobar Porque bá fora e fuma um beck As mina que cê pega Ela te chama de moleque Coitado dos seus mano Eles tem que ouvir seu rap Marca o horário, lugar Que nós sai na mão Nós é gang do senhor Omar Comendo caixão Relaxa que eu não tô aqui Pra te deixar na mão Vou assistir o jogo na sua poltrona Vou gastar as notas que tem no colchão Marca o horário, lugar Que nós sai na mão Nós é gang do senhor Omar Comendo caixão Relaxa que eu não tô aqui Pra te deixar na mão Vou assistir o jogo na sua poltrona Vou gastar as notas que tem no colchão